Direto da Informação, Rússia Ilhéu, com a BA, Ministério do Assunto, Combatentes e Libertação Nacional, lança oficialmente o processo de registração em Anabemata e Afuno, Larantuir, uma lição. E da companhia de Tomé Fernandes. Segunda-feira, semana, o Ministro Antigo, Combatentes da Libertação Nacional, Júlio Sarmento, Metamalic, amutou com o secretário de Estado, Gilda Costa, o Anzoro, o administrador do município, Ilhéu, lança oficial o processo de registração em Anabemata e Afuno, Larantuir, uma lição. Secretário de Estado, Gilda Costa, o Anzoro, até tem política, Ministério, União, ato Bela, identifica a família mártir e se irá na Anabemata e a liberta a Raidane. O governo Bela já dá-lhe certeza que a Lola pode construir monumento a cada posto administrativo onde Bela dignifica a luta. E, sim, não é! A caseira, o amor aprecia no país, o que está Vallandes? O que não afeta o director, o cheio, né? O que não afeta o milagre, o meidän eequomento a pesquisa, o senhoria vai ao senhoria, e porque o senhoria vai à pesquisa, o senhoria fale na rua, e tudo hetero se considerable o cathá'n, parece que ele. E tem uma doença, parece? O modelo que se tornou com a abertura e a escritação da lei. O modelo que se tornou a lutar. A do lançamento oficial não é hoje. A empresa que se tornou com a bolsa. O modelo que se tornou a bolsa da lei. A gente foi com a bolsa. Dois, uma lista. Claro. Não é qualquer pessoa. Não não se derramam, não se derramam. Não se derramam, não se derramam. Não se derramam que não derramam. Não se derramam, não se derramam. Não é que isso se derramam. Como se derramam? Depois do levantamento do Nehoto, a verificação da morte, O ministro antigo combatente da libertação nacional, Julio Sarmento, Metamalica, Teten, de hoje o processo de ato registro não identifica o cidadão Sira Nebemate para a libertação, com a luta de hoje o que a história Nebemate para a geração Sira Tirmai. O lançamento de hoje é o registro de filhafali, a identifica próprios que não é uma Sira. Começou-se que comem de Inangos, começou-se que não é uma mandada. Se não é uma coisa que está em estado, até de cata, tem aquele que é o monumento de Roma, aquele que é fato de Roma. E se não é uma mata, mas o monumento não é nada na nafate, fato que não é metido na fate, a torrelebra a cata, mas de Lolozma, que não é. Administrador do município, Elio de Zantil, Mandurego, considera o lançamento de Nebel e confirma o cidadão Timorão Sira Nebemate para a vida, para a Itane. A torrelebra o governo de Inangos, que não é um sacrifício, mas que a Timor-Leste saiona nessa nação independente. O lançamento de Levantamento de dados, para a Itane. O que o programa de Inangos e Inangos vivem, que não é uma de uma das pessoas que não é uma das pessoas que não é uma das empresas. O que o governo de Inangos e Inangos está em estado, fato de vir à Cina. O que o governo de Inangos e Inangos se vive na vida, para a itane. O lançamento e o programa de Inangos e Inangos Strasco é uma das pessoas que não é um caminho que a gente se separa. Obrigado por assistir. Eu e eu, Tomi Fernandes, minha reportagem, Bairro Teteali.